Olá, essa é a Cleidiane, estamos aqui no Distrito de Joerana, de onde nós somos de Orião, onde eu morei próximo aqui. Ela residiu aqui até 2014, acho que mais ou menos. Então, hoje regressamos aqui em Joerana para fazer o lanche, rever a mãe dela mais uma vez e estar aqui ela com essa cara de sono. Pensada, né? Uma vez eu não gosto de gravar não, porque eu já trabalhei muito com imagem e acaba que a gente ainda fica meio que ceimosa em poder falar, eu apareci assim em 20. Mas como meu namorado é blogueiro, né? É. E querendo ou não, a gente acaba que aparecendo uma hora ou outra. Aquela estação lá no fundo é de 1882. Estamos aqui em Joerana, né? Hoje eu nasci, cresci. E vivei a boa parte do tempo aqui, inclusive esse lugar que estamos aqui, onde eu trabalhei no meu primeiro, segundo emprego. Foi onde eu entendi, né? Que a segunda vez eu entendi o valor do dinheiro, o valor da economia e vice-versa. E o valor do trabalho também, como é importante o trabalho, né? Na vida da gente. E quando estamos aqui é um aconchego, né? É, boa tarde. A gente se sente abraçado, assim, pelo lugar, pelas nossas raízes, né? E isso é muito bom. Saber de onde viemos, né? Para onde viemos, né? Vem direcionar o futuro. Porém, não esquecendo de onde saímos. Não esquecemos os nossos valores, né? É isso aí. Obrigado, Cleio. É um prazer partilhar esse vídeo contigo também. E para mim é muito gratificante regressar aqui após esse período fora, né? E estar vivenciando esse momento com você, contigo. Ó, tchau. Tchau, tchau.